Muito bom dia a todos, vídeo boletim, ondas do sul direto da praia do Moçambique em parceria com meu amigo Boca lá da Shorelines como vocês podem ver hoje as ondas fechando bastante na praia do Moçambique, condições irregulares para surf o vento sopra de sudoeste no pico, um intervalo de 7 segundos as ondas quebram com média de meio a um metro, mas infelizmente fechando muito hoje aí devido a bancada que se formou, mais rasa aí, bem próximo à praia e também a interferência do vento no sentido contrário da ondulação para maiores informações acompanhar ao vivo www.undasdosul.com.br ou siga no Instagram Shorelineskatesurfing, meu amigo Boca e fique ligado em tudo que rola no mundo aí do surf em Santa Catarina e também principalmente aí no Moçambique cobertura exclusiva aí do WQF pelo nosso amigo Boca lá da Shoreline vale a pena conferir com certeza, Grisada é isso aí, um belo dia pessoal a todos e até o boletim da tarde